Santos e Esporte se enfrentam nesta sexta-feira, nove e meia da noite na Vila Belmiro, pela última rodada do primeiro turno. Independente do resultado, o Santos vai permanecer na primeira colocação, mas é importante vencer para, obviamente, tentar aumentar a distância em relação aos outros adversários e também em relação ao esporte. O Esporte tem dois jogos a menos, acredito que vai ser uma equipe que vai brigar pelo acesso à Série A até o final da competição. Então, como considero uma equipe direta, um adversário direto, é importante o Santos conquistar esses três pontos jogando em casa. E a Vila Belmiro tem tudo para receber o seu maior público no Campeonato Brasileiro nesta temporada. O melhor público aconteceu contra o Ituano, cerca de 12.800 pessoas e, até o momento, o Santos vendeu 11.500 ingressos. Então, a expectativa é que o Santos tenha casa cheia para essa partida contra o Esporte. Vamos, nesse vídeo, trazer a classificação, desfalques, prováveis escalações, lista de relacionados que deu o que falar em relação aos atletas que o Carilli colocou novamente à disposição, que podem entrar na partida e também que ele deixou de fora. Vamos repercutir isso e também convidei a Giovana Moura, que é jornalista, cobre o Esporte, para falar um pouquinho como esse adversário do Peixe vem para a Vila Belmiro. Será que vai tentar ser ofensivo, defensivo? Daqui a pouquinho a gente vê o que a Giovana tem para falar para a gente, tá? Mas, vamos atualizar a classificação. O Santos está com 33 pontos e tem 10 vitórias, que é o primeiro critério de desempate. O Novo Horizontino tem 30 pontos, mas apenas 8 vitórias. Então, 2 vitórias a menos que o Santos, que é, como eu disse, um critério importante de desempate. Mirassol tem 29, assim como Vila Nova e América. E o Esporte, com 2 jogos a menos, Operário e CRB, tem 28 pontos. Então, é importante, sim, o Santos vencer essa partida. O Santos, que está a 8 jogos sem perder, pega um Esporte também, que vem tentando uma certa reabilitação, não perdeu os seus últimos 5 jogos. Por exemplo, foram 2 vitórias e 3 empates. E agora, com o novo treinador, Guto Ferreira, tenta, de fato, entrar novamente nessa briga rumo ao acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos aos pendurados do Santos para essa partida. Não teremos João Paulo e Adelã, que só voltam na próxima temporada. Juliano ainda não tem data de quando ele vai retornar. A expectativa é de que ele possa voltar contra o Paissandu, mas ainda é muito cedo para a gente falar sobre isso. E o Billy Arce, Billy Arce, esse sim, deve estrear na próxima rodada contra o Paissandu, ele que ainda não está à disposição do técnico Fábio Carilli, que foi apresentado nesta semana, o atacante, ou o meia. Vamos discutir isso nos próximos dias, Billy Arce, tá certo? Pendurados para esse jogo, JP Sherman, Rainer, Rincon e William Bigode. E só para relembrar aqui a campanha do Santos, primeiro colocado, 33 pontos, 10 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Tem o melhor ataque da competição com 29 gols marcados e a segunda melhor defesa com 13 gols sofridos. E é o quarto melhor mandante da competição, com 21 pontos conquistados, 7 vitórias, nenhum empate e apenas uma derrota. A derrota que o Santos acabou sofrendo foi fora da Vila Belmiro, quando o Santos mudou o seu mando de campo, tá certo? E vamos aos relacionados do Santos, que deu o que falar nas redes sociais, porque o técnico Fábio Carilli relembrou de alguns jogadores que estavam meio esquecidos e relacionou para essa partida e tirou outros atletas. Então vamos começar com goleiros, Brasão e Diógenes, zagueiros Alex, Basso, Gil e Jair, até aí tudo bem. Laterais, Sherman, Rodrigo Ferreira, Souza, Escobar e Rainer. E aí eu faço um parênteses aqui. Por que Rainer? Será que pode jogar como ponta? Guarda essa informação, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre isso. Volantes, Alisson, que também está de volta, não estava jogando, não estava sendo relacionado por Carilli. Rincon, João Schmidt, Sandri e Pituca. Meio campo, Serginho. Patrick, né? O Patrick aparece como meia, mas a gente sabe que quando ele entra, ele entra como ponta, mas enfim. E no ataque, Otero, Patati, Bigode, Furti e Guilherme, né? Patati voltando a ser relacionado após não ter sido negociado com a equipe de Israel. E aí por que eu falo sobre Rainer, ser ponta? Porque o Pedrinho não foi relacionado. E segundo apurações, opção técnica do Carilli, tá? Tá tudo certo com o Pedrinho, não foi relacionado porque o treinador não quis. Miguelito também não foi relacionado. E aí o Miguelito pode ser que tenha relação, imagino que o Carilli vai falar isso após a entrevista coletiva, porque ele jogou contra o Corinthians, inclusive deu assistência, fez gol contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 na quarta-feira. Não pode ser isso, né? Estou supondo. Vamos saber do Carilli caso ele seja questionado a respeito, tá certo? Mas vamos agora a uma provável escalação do time do Santos que deve contar com Gabriel Brazão, JP Sherman, Jair, Gil, Escobar, João Schmidt, Pituca, Serginho, no lugar de Juliano, Otero, Guilherme e Furti. Sem novidades, esse deve ser o provável Santos para enfrentar o esporte. E o esporte, como deve jogar contra o Santos? Para a gente saber sobre isso, trouxe Giovana Moura para falar um pouquinho sobre o nosso adversário. Confere aí. Fala pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou a Giovana, sou jornalista esportiva aqui em Recife. E fui convocada para falar um pouquinho de como chega o esporte para esse duelo contra o Santos. Duelo esse que fecha o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B de 2024. Então, para começar, contrariando as estatísticas da torcida do esporte que vinha de anos não tão bons, o esporte é um dos melhores visitantes de 2024. Está ali dentro do G4, conseguiu três vitórias longe da capital pernambucana, venceu o Amazonas na primeira rodada, depois venceu o Coritiba e também venceu o Guarani. Mas, nos últimos tempos, o esporte tem sofrido com muitas baixas no elenco. Teve troca recente de treinador também. O argentino Mariano Sosso acabou sendo demitido antes da partida contra a Ponte Preta. E o Guto Ferreira vai fazer a sua reestreia. O Guto Ferreira que conseguiu o último acesso do esporte, que foi no ano de 2019. Ele teve 17 vitórias, 17 empates e apenas 4 derrotas naquela Série B. E agora vai pegar o esporte aí nessa última rodada do primeiro turno, justamente com o Santos na Vila Belmiro. Então, a gente pode esperar o esporte ofensivo. Até porque o Guto Ferreira falou que não vai mexer na estrutura do time. E quando ele falou sobre isso, ele disse que a característica desse time montado pelo ex-treinador Mariano Sosso é justamente de uma ofensividade. O esporte que, como eu falei antes, vem sofrendo com algumas lesões e algumas baixas no elenco, em contrapartida, tem a chegada de novos jogadores. O de Plácido também tem o Lene Lobato, que vem ganhando a titularidade na frente do esporte. Em contrapartida, perdeu o Palácios, que fez a sua estreia contra a Ponte Preta, mas acabou lesionado, deve passar mais de um mês fora. Também tem o zagueiro Rafael Thierry, que é o capitão da equipe, que segue fora. O Filipinho, que é um lateral, que tem a titularidade, está há mais de um mês também no departamento médico. E o Romarinho, que voltou contra a Ponte Preta também, acabou se lesionando mais uma vez. Então, além disso também, obviamente, o esporte não vai contar com o Lucas Lima. É o jogador mais importante da temporada e não é somente da Série B. O Lucas Lima é quem constrói as jogadas, é quem busca a bola no meio de campo. Também ajuda no ofensivo e no defensivo. É o jogador completo, a torcida do Santos sabe muito bem disso. E ele resgatou o bom futebol, justamente jogando pelo esporte. Mas devido a cláusulas contratuais, o esporte não vai poder contar com o atleta para esse jogo contra o Santos. Tirando isso, eu acredito que vai ser um jogo de extrema dificuldade. É um jogo de adversários diretos, querendo ou não, seis pontos na disputa. Mas eu espero um esporte mais cauteloso. Mas isso não significa que o esporte não vai ser ofensivo. Eu confesso que eu estou curiosa muito para ver o que é que o Guto Ferreira vai fazer. Eu não consegui acompanhar os treinos do esporte, porque o único treino aberto foi na terça-feira. E antes de começar as movimentações em campo, o Guto Ferreira acabou fechando o treinamento. Mas eu acho que não vem nenhuma surpresa pela frente. Nenhum jogador assim que a torcida não esteja esperando. Mas é um jogo aí que promete fortíssimas emoções, tanto para o lado do esporte, como também para o lado do Santos. Eu espero que seja um espetáculo muito bonito. Acredito também, se vocês me permitem dar um palpite, que essas duas equipes conseguem o acesso para a Série A em 2025. Obrigada pela oportunidade e cheiro para vocês. E como a Giovana disse, o time do esporte pode ser ofensivo contra o Santos na Vila Belmiro. E aí se a gente pensar nessa característica, seria interessante o Santos ter jogadores também para contra-atacar. Para ser aquele jogo lá e cá. Não apenas o Santos sofrendo sufoco do esporte, mas que você tenha peças ali que você consiga sair em transição, sair em velocidade. E aí por isso que eu falo sobre a ausência também do Pedrinho. Tudo bem que ele coloca o Patati, coloca o Reiner, que pode ser um ponto. E por que eu falo que pode ser um ponto? Porque ele já jogou assim com o Carilli. E o próprio Carilli já disse que o enxerga o Reiner com essa possibilidade de fazer a ponta. Mas é importante o Santos ter jogadores assim. Caso precise acionar esses atletas. Ah, Nájula, mas o Pedrinho não estava indo tão bem nos últimos jogos. O Patati sumido, sequer relacionado. Tá, mas é o que o Santos tem hoje. Se ele não relaciona o Pedrinho, ele também não relaciona a base. Então acaba não fazendo nenhuma coisa nem outra. E relaciona a Alisson, e relaciona a Patrick. Jogadores que sinceramente não vejo como podem ajudar o Santos nesse jogo contra o esporte. Dito isso, Santos 1x0, gol de Patrick. Mas, brincadeiras à parte, quero saber a opinião de vocês sobre essa lista polêmica de relacionados, a provável escalação. Tá confiante pra esse jogo, não tá? Quero saber aqui nos comentários. E te lembrando, hoje a partir das 8h30, corre aqui pro canal pra gente começar a nossa transmissão ao vivo direto da Vila Belmiro para Santos e Esporte em parceria com o De Olho no Peixe. Fechou? Grande abraço pra vocês e até mais!